Tudo aquilo que está impedido, aleluia, aleluia Aleluia, se a tua comunhão com o Senhor nesta noite Quero te obedecer O Senhor está aqui para te abençoar Mas ainda é bom Abra o teu coração e lua o meu Senhor Aleluia, se a tua comunhão me tornei Aleluia, se a tua comunhão me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Só vem cá de Jesus Te louvarei Não importam as circunstâncias Aleluia, adorarei Aleluia, adorarei Podemos estarmos aqui unidos Reunidos na sua casa Com saúde, né? Com saúde na presença do Senhor De podermos adorá-lo a Ele Porque Ele merece, né? Ele merece toda honra e toda glória Aleluia Glória a Jesus Hoje o culto Com a participação da união feminina E com toda a igreja Vemos que estamos, né? No mês de novembro Uma nova campanha, né? Minha Miss Nação para Cristo Glória a Jesus Campanha de oração Jejum E orações Com cultos especiais Glória a Deus E os nossos propósitos, né? Minhas irmãs Vamos fazer uma oração Em agradecimento ao Senhor Já passamos um período aqui Nesta noite Na presença dEle Mas Em conjunto Vamos estar aqui Porque somos o corpo de Cristo A igreja é o corpo dEle E ontem Já passamos Por uma maravilhosa consagração Né? Sábado Passamos o dia Na presença do Senhor Aprendendo a sua palavra E com a direção também Da UF E com todos, né? Irmãos Então vamos orar ao Senhor Que Ele está aqui Em nosso meio Vamos deixar de lado, irmãos Todas as nossas dificuldades Os nossos problemas Não vamos fazer do nosso Deus Um Deus pequeno Um Deus do impossível Não vamos fazer do problema Das nossas dificuldades Maior Daquele que nós servimos Mas sim Em nome de Jesus Nesta noite Vamos decretar a vitória Para nossas vidas Para nossa família Amém? Maravilhoso Deus Grandioso Pai Em nome de Jesus Senhor Estamos aqui Senhor Em Tua casa Em Tua presença Senhor Jesus Queremos Te agradecer Senhor Por este momento Meu Deus Queremos Te louvar Por tudo Que Tu tens feito Que Tu tens preparado Senhor Aquilo que Tu já fizeste Aquilo que Tu já operaste E aquilo que Tu ainda Há de fazer Senhor Ainda há de fazer Jesus Sobre nós Senhor Amado Sabemos Sabemos que é um povo Que clama Senhor Sabemos que é um povo Que busca Tua presença Senhor Sabemos que é um povo Que está em louvor E adoração Diante da Tua presença Diante da Tua face Venhamos pedir a Ti Mais uma vez Senhor As Tuas mãos Em tudo A direção Em tudo Conduz Este ambiente Esta casa De oração Que se forma Espiritual 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 Diante de Ti Vai repreendendo Toda ação maligna Todo impedimento Todo bloqueio No mundo espiritual Senhor Todo ataque Senhor Toda ação maligna Contra a Tua igreja Contra a vida De cada irmão De cada irmã Senhor Nesta noite Senhor Envia anjos Senhor Neste lugar Com a espada Desembanhada Senhor Arrancando Destruindo Todos os laços Senhor Toda ação Das trevas Ramacanta Raia Sol Ramacaya Em nome de Jesus Senhor Nos levantamos Como igreja Como noiva Amada Do Senhor Neste momento Na autoridade Do Teu nome Senhor Ramacaya Vai desfazendo Vai destruindo Ramacaya Ramacaya Vai tirando Vai arrancando Tudo aquilo Que não vem de Ti Senhor Toda ação Das trevas Senhor Cai por terra Seja desfeito Seja destruído Agora Agora Em nome de Jesus Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja desfeito Agora Toda obra De macumbaria De feitiçaria De centro Banda Em nome de Jesus Do poder Na autoridade Que há no Teu nome Senhor Do poder Que há no Teu nome Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus A Tua igreja Já é vencedora Senhor Senhor E as portas Do inferno Não vão prevalecer Senhor Contra a Tua igreja Porque a Tua igreja Já está vitoriosa Na Tua presença Oh rei a santa Oh rei a santa Rabacanto Rabacai Rabacai Oh rei a Rabacai Rabacai Muito obrigado Senhor Por esse momento Que Tu nos consente De podermos Te adorar Senhor Com liberdade Muito obrigado Senhor Em nome de Jesus Cristo Amém Glória a Jesus Aleluia Aleluia Eu sinto uma graça Do Senhor Neste momento Dá liberdade Para o Jesus Dá liberdade Para o Senhor Na Tua vida Aleluia Glória a Deus Queria chamar aqui Aleluia Glória a Jesus A irmã Elionai Ela estará louvando O hino da harpa Juntamente com a igreja Amém E vamos A liberdade Senhor Está neste lugar Aleluia Abre o teu coração Para ele Boa noite Irmãos A paz seja convosco Amém Amém Vamos louvar o Senhor Com o número 1 Da harpa Tristã Bem conhecido Deus prometeu com certeza Chuva de graças mandar Ele nos dá fortaleza E que as bênçãos sem paz Chuva de graças Chuvas perdimos Senhor Mandar-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Chupas de graças Chupas de graças Dizemos Senhor Dizemos Senhor Mandar-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Dizemos Senhor amplamente Teu cor de gozo e poder Morte de amor permanente Foi dentro de nosso ser Juntas de graça Juntas pedimos, Senhor Andai nas chuvas constantes Chuvas do Consolador Trai-lhes virtudes e valor Dando os seus dons preciosos Do santo preceptor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Amamos chuvas constantes Chuvas do Consolador Glória a Jesus Glória a Jesus Rapidinho, irmãos Glória a Deus Bendito o teu nome, Jesus Glória a Jesus Que está em Romanos No capítulo 8 e no versículo 12 Ele é bastante conhecido Mas vamos dar Vamos ler novamente, né? Com toda a igreja Que a palavra do Senhor, ela Nos renova nas nossas vidas, né? Todos os momentos Romanos capítulo 8 e versículo 12 De maneira que, irmãos Somos devedores Não há carne Para viver segundo a carne Porque Se viver segundo a carne Morrereis Mas Se pelo Espírito Mortificar-lhes as obras do corpo Vivereis Porque Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus Esses são os filhos de Deus Porque Não recebestes o Espírito de escravidão Para que outra vez estareis em temor Mas recebestes o Espírito de adoção Ter filhos Pela qual clamamos Abba Pai O mesmo Espírito Testifica com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus E se nós somos filhos Somos logo herdeiros Também herdeiros de Deus E Co-herdeiros de Cristo Se é certo Que com Ele Padecemos Para que também Com Ele Sejamos Glorificados Essa palavra aqui Eu queria Para o nosso coração Venhamos meditar Na presença do Senhor O quanto com o Senhor É maravilhoso E misericordioso Como Ele fala O nosso coração A palavra do Senhor Que se somos Filhos Se somos guiados pelo Espírito Santo Nós somos filhos É confirmado A palavra do Senhor Diz aqui Aleluia Quem é da carne É carne E quem é do Espírito É Espírito E somos herdeiros E co-herdeiros de Cristo Glória a Jesus Glória a Deus Um povo separado Aleluia Separado Aleluia Diferente irmãos Glória a Jesus Aleluia E se somos guiados pelo Espírito Aleluia Nós mortificamos a nossa carne Sempre irmãos Sempre Se somos guiados pelo Espírito Santo Que com certeza somos Amém Eu queria chamar aqui a irmã Silvana Ela estará trazendo a palavra introdutória E logo após O irmão Já com o irmão Rodrigo Louvando o nome santo do Senhor Jesus Amém Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Amém Vamos ler Salmo 125 Todo mundo achou? Eu vou começar porque Eu sou devagar pra ver Aqui o título da minha Bíblia Ela fala assim A segurança daqueles que confiam em Deus Os que confiam no Senhor Serão como o monte Sião Que não se abala Mas Mas Permanece Para sempre Como Como estão Os montes Ao redor De De Jerusalém Assim é o Senhor Assim O Senhor está Em volta do seu povo Desde agora Para sempre Porque O cedro Da Da iniquidade Não 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 Permanecerá Sobre A sorte A sorte De A sorte Do Do justo Para que o justo Não estenda as mãos A A iniquidade E fazer bem Ó Senhor Aos bons E E aos que são retos De coração Quanto Aqueles que se Se desvia Para os seus caminhos Tortuosos Levai Levaluar O Senhor Com os Com os Que praticam A maldade Paz Paz Haverá Sobre Israel Amém Os irmãos Terminecem Até porque Eu não vou tomar Muito A palavra Essa Esse Salmo aqui São pra nós Igreja É Pra Que Fala assim Que ele que confia No Senhor É Jamais será Abalado E quando nós Confiamos em Deus Pode vir O que vier A gente Não será Abalado E quando Nós entendemos Que Deus É a nossa rocha É o nosso Refúgio Mesmo Que Mesmo que a luta Venha A gente Tem que Confiar E saber Que o Senhor Está ao nosso Redor Assim como ele foi Com o povo De Israel Assim ele é Conosco E que nós Igreja Venhamos Pegar Esse salmo Pra nós Que isso não é Poço da rua É pra igreja Que é pra nós Confiar em Deus E deixar Que Todas as coisas Que Que venha Atingir Nós O Senhor Ele está Vendo E se Está acontecendo Algo na nossa Vida É pra nós Aprender E nada Sai Do controle De Deus Está nas tuas mãos Ajuda Ajuda a tua igreja Senhor A permanecer De pé E confiar Que tu Senhor Jamais Jamais Afastará De nós Enquanto Nós fizermos A tua vontade Tu estarás Olhando por nós Nos ajuda A ser fiel Ser fiel A ti Senhor Em tudo Senhor E eu te agradeço Amém Aleluia Você não pode tomar assento Vamos louvar a Deus Aleluia Aleluia Existem dois polos Bem distantes um do outro Um se chama Deus E o outro se chama pecado E no meio desse caminho Existe o ser humano Existe o crente Quanto mais próximo O crente estiver Do pecado Mais longe Ele estará de Deus E quanto mais próximo Nós estivermos de Deus Aí o contrário acontece Mais longe Nós estaremos do pecado Aleluia Então uma forma De nós deixarmos De pecar Uma forma De nós deixarmos De sentir desejo De pecar É nos consagrarmos Cada vez mais Ao Senhor Jesus Aleluia Vamos louvar a Deus Quanto mais eu me aproximo Do meu Deus Mais vontade eu sinto Em me consagrar Quanto mais eu vivo Em consagração Mais prazer eu sinto Em servir a Deus Vou sentindo o seu Espírito Que completa o que me falta Se estou completo Tenho forças Pra vencer Preparado para a guerra Derrotando os inimigos Minha força é o sangue De Jesus Eles caem Na minha frente Não existem O poder da luz Quanto mais me aproximo De Ti Quanto mais eu me entrego Ao meu Deus Muito mais dos seus mistérios Posso descobrir Quanto mais por Deus Eu deixo Me levar Diminuo o meu desejo De pecar Vou sentindo o seu Espírito Que completa o que me falta Se estou completo Se estou completo Tenho forças Pra vencer Preparado para a guerra Derrotando os inimigos Minha força é o sangue De Jesus Eles caem Na minha frente Não existem O poder da luz Mas me aproximo Mas me aproximo De Jesus Preparado para a guerra Derrotando os inimigos Minha força é o sangue De Jesus Eles caem Da minha frente Não existem O poder da luz Quanto mais me aproximo De Jesus Quanto mais me aproximo De Jesus Glória a Deus Glória a Deus E é real E é real isso Não é meus irmãos Quanto mais Quanto mais Como é que a gente Consegue se aproximar Do nosso Senhor Como irmãos Apesar da nossa salvação Como que a gente Consegue ficar Bem íntimo E bem mais próximo Do Senhor Como irmãos É através Irmãos Da nossa oração É através Da nossa vida No altar É através Do nosso jejum É através Da palavra Que ele se revela Pela palavra O Espírito Santo Que vai Que vai desenvolvendo Cada vez mais A nossa vida Meus irmãos E vai nos tocando E vai fazendo Que nós venhamos sentir Que nós venhamos Precisamos estar Mais próximo Do Senhor Mas Para que isso aconteça Precisa Nós fazer A nossa parte Irmãos De buscar a ele De buscar a ele 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 não romba A porta De ninguém O diabo Ele faz isso Ele é ladrão Ele romba Ele entra Ele faz bagunça Mas o nosso Senhor Não irmãos Ele é educado Ele é educado Aleluia Ele tem a sua palavra E ele tem o seu espírito Aleluia Que se move Na vida dos crentes E ele nos dá Essa oportunidade Para que nós venhamos Ser bem íntimo Dele E o nosso Verdadeiro amigo Está aqui Nesta noite Amém Vamos fazer Vamos nos colocar Em pé Neste momento De batalha Irmãos Vamos fazer Orações E ondas Glória a Jesus Nós Como irmãs A união feminina Sempre juntas Unidas Orando E clamando Ao Senhor Quando nós não estamos aqui Nós estamos em casa Não é mesmo Igreja Amém Glória a Jesus Vamos estar orando Eu queria já pedir bem rapidinho Porque as horas se passam As irmãs Podem vir aqui na frente Já irmãs Vamos estar orando Por salvação De almas Eu queria pedir Para a irmã Silvana Vim aqui para orar Por cura Queria pedir para a Débora Para a irmã Débora Pelo ministério Queria pedir oração Pelo ministério Restauração Em todos os lugares E aqui Onde nós estamos Irmãos Para que a vontade Do Senhor Venha prevalecer Aleluia Glória a Jesus E pelo caderninho De oração Que está aqui Os pedidos Muitas vitórias Já foi Já foi alcançado Pelo poder Do Senhor Aleluia E pela Oração da igreja Irmãos Pela intercessão Da igreja Muitas vitórias Foi alcançada E obtida Vamos estar orando Aqui Continuar orando Pela família Da irmã Ivanilda Pela sua sobrinha Por ela Por ela Mesmo Oração Por Fabiola Amiga De minha Filha Que está Internada No hospital Ancheta Com covid Seria entubada Hoje Uma Laura Vamos estar orando Deus tem todo o poder Irmãos Nos céus E na terra Para romper E para destruir Com ação maligna Que tenta Nos hospitais Nas camas Nos leitos Trazendo espírito De morte De enfermidade Aleluia Glória a Jesus Nosso Deus O Senhor da cura Está aqui Aleluia Glória a Jesus Oração por Daniel Borges De concórdia A favor da saúde Câncer Ariel Concórdia A favor da saúde Câncer Jesus Daniel Para curar Área de saúde E pelo Tio Do irmão Jacob Salvação E cura Glória a Deus A igreja Não cessa De orar A igreja Não cessa De clamar Ao Senhor Por essa oração Do caderninho Do caderno Não é caderninho É caderno Irmãos Eu queria chamar Aqui a irmã Laura E pela família Que é o Objetivo também Da campanha Da minha nação Para Cristo É oração Pela Família Família Dos crentes Onde o adversário Tem Tem trabalhado Muito Nas famílias Meus irmãos Mas o nosso Senhor e Salvador É o Todo-Poderoso Que guarda Cada um Dos seus E dá vitória Então eu queria Chamar aqui Então as irmãs Para vir aqui Para começar a orar Aleluia Glória a Jesus A irmã A irmã A irmã Silvana Por salvação A Débora A irmã Débora Por cura A irmã Elionai Pelo ministério E a irmã Laura Pelo caderno De oração E pela família Dos crentes Então vamos orar O Josué Fecha o teu olho Fecha o teu olho Josué Vamos orar Sim Senhor Deus Mais uma vez Estamos aqui Na tua presença Senhor Te pedindo misericórdia Senhor Pelaqueles que ainda Não te conhecem Deus Pelaquelas almas Que estão Senhor Que estão Senhor Precisando De ti Pela vida Senhor Dos nossos Familiares Pela vida Daqueles que um dia Já teve Contato contigo Mas por algum Motivo Saiu da tua casa Deus Que tu possa Senhor Trazer de volta Pra tua casa Senhor Alcança Deus Os jovens Senhor Os nossos Adolescentes Aqui deste Bairro Deus As famílias Senhor Aquilo que o inimigo Tem Senhor Tem Senhor Interferido Deus Que seja Desfeito Em nome de Jesus A esse lado Que o inimigo Tem lançado Senhor Nas mentes Dos nossos Adolescentes Deus É em nome De Jesus Que eu te peço Que seja Desfeito Senhor Que tu Entra Com a tua Providência Deus Porque nós Cremos no teu Agir Senhor O satanás Pode até Se levantar Mas ele não Irá vencer Deus Porque tu Estará com a tua Igreja Deus E nós Estamos aqui Senhor Clamando Senhor Por essas Almas Deus Que estão Precisando Da tua Ajuda Senhor Que tu Venha Libertar Senhor Te apresenta Senhor Também A vida Senhor Tu Josué Deus Que ele Venha Tomar Uma posição Atenção Na tua Na tua Na tua Na tua Frente Senhor Que ele Venha Senhor Sair Desse Vício Deus Que ele Venha Estar Limpo Senhor Que ele Venha Senhor Te adorar Senhor Que ele Larga Senhor Esse Vício Deus E assim Tu possa Operar Senhor Grandes Coisas Na vida Dele Deus Que ele Venha Tomar Uma Posição Senhor Diante De ti Que ele Não Entra Aqui Senhor Só pra Vim Senhor Se Consolar Mas Que ele Venha Assumir Um Compromisso Contigo Deus Porque Tem o Deus Que cura Tem o Deus Que faz Milagre Deus E nós Cremos Porque Nós Somos Prova Senhor Que Grandes Coisas Tu Tem Feito Nas Nossas Vidas Deus E É Por Isso Que Nós Te Pedimos Deus E Já Te Agradecemos Senhor Em Nome De Jesus Deus Amado Continuamos Senhor Em tua Presença Pai Senhor Eu sei Senhor Que tu Já Começou A Operar Que O Senhor Já Começou A Ouvir As Nossas Orações Nós Cremos Senhor Que tu Pode Todas As Coisas Pai Neste Momento Colocamos Diante De ti Senhor Ministério Restauração No Brasil E No Mundo Senhor Pai Querido Que tu Venhas Operar Em Nome De Jesus Ó Deus Ó Pai Santo Que teu Espírito Santo Senhor Venha Direcionar Que teu Espírito Santo Senhor Venha Operar Senhor Onde Tem Senhor Ministério Restauração Ó Deus Em Nome De Jesus Abençoando Senhor Cada Líder Cada Pastor Pai Querido Aquela Pessoa Senhor Que se Dispôs A Levar O Teu Evangelho Senhor Que tu Venhas Abençoar Que tu Venhas Capacitar Senhor Cada Vez Mais Usando Nas Tuas Mãos Ó Deus Repreendendo Senhor Toda Obra Do Inimigo Senhor Todo Impedimento Toda Obra Senhor Que o Diabo Tem Levantado Contra O Teu Reino Em Nome De Jesus Que Caia Por Terra Pai Santo Também Oramos Pai Pelo Ministério Restauração Aqui em Brasília Pai Querido Tu Conheces Senhor Cada Situação Deus Precisamos De uma Resposta Tua Senhor Aonde Deus Tu Vais Abrir A Porta Senhor De um Novo Lugar Para Nós Buscarmos A Tua Presença Pai Santo Sabemos Pai Que Os Teus Planos Não São Frustrados Senhor Tu Abriste Esta Porta Neste Lugar Senhor Porque Tem Vidas Senhor Que Precisam De Ti Tem Vidas Senhor Que Precisa De Libertação Tem Vidas Senhor Que Estão Clamando Por Ti Pai Eu Creio Deus Que Tu Tem Grandes Coisas Para Operar No Barril Do Varjão Pai Amado Quebra Senhor Toda Barreira Todo Impedimento Todo Levante Do Inimigo Em nome De Jesus Que Caia Por Terra Agora Pela Autoridade Que É No Teu Nome Senhor Em nome De Jesus Pai Nós Clamamos Senhor Como Igreja Como Igreja Senhor Nós Clamamos Diante De Ti Opera Jesus Abre As Portas Senhor Tira Todo Impedimento Pai Toda Obra Do Inimigo Todo Levante De Satanás Contra Tua Obra Meu Deus Em nome Em nome Jesus Nós Clamamos Senhor Ó Deus Que Nós Possamos Confiar Em Ti Cada Vez Mais Senhor Sabemos Pai Que Tu Estás No Controle De Todas As Coisas Ó Pai Em nome De Jesus Nós Te Pedimos Ó Pai E Também Oramos Pai Pelas Famílias Pelas Famílias Senhor Da Tua Igreja Ó Pai Santo Sabemos Pai Que Nós Somos Alvos Senhor Do Inimigo Mas Nós Cremos Senhor Que Tu Tens Nos Livrado Que Tu Tens Operado Senhor No Meio Das Famílias Tirando Toda Confusão Libertando Senhor Quebrando Todas As Barreiras Pai Mas Que Nós Possamos Estar Unidos Senhor Como Corpo Como Teu Povo Reunido Num Só Lugar Para Te Buscar Senhor Tira Senhor Toda Maldição De Sobre As Famílias Pai Nós Entregamos Nas Tuas Mãos E Já Te Pedimos E Te Agradecemos Em Nome De Jesus Amém Senhor Vamos Vamos orar Por Cura Então Senhor Jesus Apresentamos A ti Os Enfermos Pai Tem misericórdia O Senhor Tem Todo Poder Para Curá-los Tanto Físico Como Espiritualmente Senhor Jesus Te Pedimos Tem Misericórdia Toca Senhor O Senhor Conhece Cada Um Deles Pai O Senhor Conhece Senhor Jesus Antes De Nós Nascermos O Senhor Já Tinha Escrito Senhor Jesus Sobre Nossa Vida Pai Senhor Te Pedimos Por Por Cura Senhor Que Teu Nome Seja Glorificado Que Eles Possam Ver Que Foi O Senhor Que Curou Senhor Que Foi O Senhor Quem Tocou Senhor Jesus E Que Seja Testemunhado Pai E Que Teu Nome Seja Glorificado Em Nome De Jesus É O Senhor Nosso Deus Senhor Nosso Pai Continuamos Aqui Na Tua Presença Senhor Para Te Glorificar Pai Amado Neste Momento Senhor A Nossa Oração Sobe Até Teu Trono Pai Amado Te Pedindo Por Esses Pedidos De Oração Estamos Aqui Neste Caderno Senhor Eu Não Conheço Eu Não Sei Quem São Senhor Mas Tu Conhece Cada Uma Das Pessoas Que Está Sendo Pedido Oração Eu Incluo Também Aqui Senhor Junto Com Esses Nossos Pedidos Aqueles Pedidos De Oração Da Igreja Lá De Jacarezinho Que Tem Pedido Pelo WhatsApp Pai Amado Socorre Cada Um Deles Neste Momento Que Estão De Precisão Senhor Amado Também Eu Incluo Senhor Mais Uma Vez A Saúde Da Fabíola Senhor Que Está Ali Naquele Hospital Pai Amado Dá Não Deixa Entubada Pai Amado Pai Querido Nós Te Louvamos Por Tudo Senhor Pai Amado Se Por Acaso Tiver Mais Algum Pedido De Oração Que Não Tenha Sido Colocado Aqui Pai Amado Atende Pai Prescruta O coração De Cada Um De Nós Que Está Aqui Senhor Amado Nós Colocamos Tudo Nas Tuas Mãos Senhor E Desde Já Nós Te Louvamos Nós Te Glorificamos E Nós Te Agradecemos Por Tudo Em Nome De Jesus Amém Amém Senhor Glória a Deus Aleluia Aleluia Eu creio A igreja Também Crê Que O Senhor Realizou Algo Diferente Aqui Nesta Noite Glória Glória Aleluia Aleluia A Débora Louvando A Irmã Débora Louvando O Senhor Aleluia E logo Após A Irmã Débora Com a Palavra De Oferta E logo Após Palavra De Oferta E logo Após Louvando Ao Senhor Amém Poder Tomar O Vos Acertos Cumprimento A igreja Com Paz Senhor Vamos Fazer Leitura De Deis Versículos Que Se Encontram João Capítulo 6 João João Capítulo 6 Versículo 9 Está Aí Um Rapaz Que Tem Cinco Pães De Cevada E Dois Peixinhos Mas Isso Que É Para Tanta Gente Disse Jesus Fazei O povo Assentar-se Pois Havia Naquele Lugar Muita Relva Assentaram-se Pois Os Homens Em Número De Quase Cinco Mil Então Jesus Tomou Os Pães Tendo Dado Graça Distribuiu Entre Eles E Também Igualmente Os Peixes Quanto Queriam E Quando Já Estavam Fartos Disse Jesus Aos Seus Discípulos Recolhei Os Pedaços Que Sobraram Para Que Nada Se Perca Assim Pois O Fizeram E Encheram Doze Cestas De Pedaços De Cinco Pães De Cevadas Que Sobraram Aos Que Haviam Comido Quando o senhor Coloca No coração De Ofertar Não Devemos Nos Importar Com o Tanto Porque O que era Cinco pães e dois peixes Para aquela Multidão E o que era Também Aquelas Moedinhas Da viúva Quando ela Ofertou Ao senhor Só que Para Jesus Aquela era Muito Porque ela Deu de coração Era o que Ela tinha E Para o menino Aquilo Foi muito Também Porque o senhor Multiplicou Para finalizar Vamos ler Em Mateus Capítulo 6 E Versículo 25 Diz Por isso Eu vos digo Não andeis ansiosos Pela vossa vida Quanto que é a vez De comer ou beber Nem pelo vosso corpo Quanto que é a vez De vestir Não é vida Mais do que o alimento E o corpo Mais do que as vestes Observai as aves do céu Não semei Não colhem Nem juntam Em celeiros Contudo Vosso Pai Celeste A sustenta Porventura Não valeis Vós muito mais Do que as aves Pode vós Por ansioso Que esteja Pode acrescentar Um côvodo Ao curso da vida E por que Andais ansiosos Quanto ao vestuário Considerai Como crescem Os lírios do campo Eles não trabalham Nem fiam Eu contudo Vos afirmo Que nem Salomão Em toda sua glória Se vestiu Como qualquer deles Ora Se Deus veste assim A erva do campo Que hoje existe Amanhã lançada ao forno Quanto mais a vós Outros homens O próprio mal Vamos orar então Senhor Jesus Muito obrigada Por mais uma oportunidade De estarmos na tua casa Senhor Senhor eu te peço Abençoa Pai Aqueles que irão Ofertar na tua casa Senhor O Senhor conhece Os corações O Senhor sonda E esquadrinha Cada um deles Pai eu te peço Ajuda-os E que em uma próxima oportunidade Eles continuem Te ofertando Pai com todo o coração Que eu te peço E te agradeço Em nome de Jesus Podem tomar assento Pai com todo o coração Pai com todo o coração Pai com todo o coração Pode se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está E nenhum dos teus planos Pode se frustrar E nenhum dos teus planos Pode se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Nem sei eu Que tudo pode E nenhum dos teus planos Pode se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está E nenhum dos teus planos Pode se frustrar E nenhum dos teus planos Pode se frustrar Não 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 se frustrar Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo E se seu bairro parecer que vai naufragar Estava avançando pra lá e pra cá Está causando medo em teu coração Está causando dúvidas Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o vento Sou eu, dono do tempo Sou eu, dono daqui Sou eu, dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Deus, Jesus Glória a Deus Quino maravilhoso, né? Toca muito forte em nossos corações, irmãos Coisa linda, né? Glória a Jesus Nosso Senhor está aqui Não tenha medo Não tenha medo Senhor Jesus está no barco Aleluia Aconteça o que acontecer Permaneça na presença dele Permaneça na vontade dele Aleluia Tem coisas, irmãos Tem coisas que é só você e o Senhor E mais ninguém Aleluia É só você e o Senhor E mais ninguém Aleluia Ele está aqui em nosso meio Aleluia Glória a Deus Está muito bom Esta noite Glória a Jesus Sou grato Gratidão a Deus por tudo, irmãos Gratidão ao Senhor por tudo Porque Ele nos surpreende A cada momento o Senhor nos surpreende, irmãos Com o amor dele Com aquilo que Ele nos dá, irmão Rodrigo Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Vamos nos colocar de pé Que ainda não terminou Ainda tem a palavra Vamos nos alimentar mais um pouquinho E hoje o Senhor Quer te dar a vitória por completo Abra teu coração E continua na presença dele Queria chamar aqui Queria chamar aqui a irmã Laura Ela estará trazendo a palavra do Senhor Queria chamar aqui o nosso pastor Pastor Márcio Ele Não sei se o pastor quiser falar alguma coisa Antes ou depois Mas eu queria pedir para ele orar Pela serva do Senhor Que os irmãos permaneçam na presença do Senhor Com o coração aberto Amém E adorando o nosso Senhor Glória a Jesus Aleluia Vamos orar ao Senhor Deus maravilhoso e Pai eterno Somos gratos a Ti, Senhor Por esses momentos em Tua Que a Tua Palavra, Senhor Que a Tua Palavra, Senhor Possa ferver em cada coração Que a Tua Palavra, Senhor Possa penetrar lá no profundo Na alma e no espírito, Senhor Operando coisas grandes, Senhor Libertando, ó Pai Para a glória do Teu nome Que irá chor e andar rabacá Abençoa, Senhor E prepara cada coração, Senhor Em nome de Jesus te pedimos E te agradecemos Eu vos cumprimento nessa noite Com a paz do Senhor Jesus Amém Vamos abrir a nossa Bíblia Em Gênesis 37 E o versículo 3 Glória a Deus Aleluia E operai nosso meio, Senhor Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Acharam? Israel amava a José Mais do que a todos os seus filhos Porque era filho da sua velhice E fez-lhe uma túnica de várias cores Podem-vos assentar? Em nome de Jesus Antigamente os pais faziam as túnicas Justamente para o filho mais velho O primogênito, que seria o Rubem Mas como Jesus Como Jacó Israel amava muito José Ele fez uma túnica de várias cores Para José Então vamos ver Quais eram essas cores Que a túnica de José tinha A primeira cor que eu achei É a honestidade Está ali No versículo No capítulo 37 E no finalzinho Do versículo 2 E José Trazia uma má fama deles A seu pai Como José Era honesto Ele não 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 ficava Do lado dos irmãos Quando eles Faziam alguma coisa ruim A Bíblia não diz Que tipo de De atitudes Eles teriam Mas certamente Era alguma Atitude Pouco recomendada E José Sempre trazia A má fama dos irmãos Para o pai Para o seu pai E os irmãos dele Então não Não gostavam muito dele E mais ainda Pelos sonhos que ele tinha Né? Porque José Era um sonhador A segunda cor Que nós achamos É a obediência Que está ali No No mesmo capítulo 37 E no versículo 12 e 13 E seus irmãos Foram apacentar O rebanho De seu pai Junto de Siquém Disse Pois Israel A José Não apacento Teus irmãos Junto de Siquém Vem Enviar-te Eia a eles E ele E ele lhe disse Eis-me aqui Então assim Nessa Ocasião José Era um jovem De 17 anos E sempre que o Pai dele Pedia alguma coisa Ele estava disposto E pronto Para ir Porque o lugar Onde os irmãos De José Estavam apacentando Era um lugar Perigoso E Israel Estava preocupado Com os filhos Então mandou José Para ver se estava Tudo bem Então assim Em nenhum momento José questionou O seu pai Por causa disso Que era um lugar Perigoso Não Ele simplesmente Eis-me aqui É a atitude Que nós temos Que ter Diante do Senhor Eis-me aqui Senhor Quando temos Que fazer Alguma coisa A próxima cor Que nós Encontramos É uma cor Que está Em falta No mundo Hoje Que é a humildade É Está no versículo 28 Passando Pois Os mercadores Midianitas Tiraram E alçaram José da cova E venderam Por 20 moedas De prata Aos Ismaelitas Os quais Levaram José Ao Egito Então quando os irmãos Viram que José Estava vindo Eles disseram Lá vem O sonhador Mor E eles No seu coração Intentaram Matar José Todo mundo conhece Essa passagem E Então O Rubem Que era o mais velho Intercedeu Pelo irmão Não vamos Matá-lo Pois nós Não vamos Ganhar nada Com isso E eles Jogaram Eles Jogou Numa cova E quando eles Viram que vinha Vindo os Midianitas Eles disseram Não vamos Se nós só Matarmos Eles Nós não vamos Ter lucro Nenhum Então vamos Vender José Para eles E ainda vamos Ganhar um Dinheirinho E assim Eles fizeram Quando estava Vindo a Caravana Eles tiraram José Da cova E José Foi vendido Ao Egito Ao Egito Mas assim A humildade Dele Que ele não Se botou Contra os irmãos Ele não brigou Ele aceitou Tudo de bom grado Aquilo que Deus Sempre dava Para ele Porque a presença De Deus Era sempre com ele Na vida Na vida dele A próxima cor Intimidade Com Deus Está no Capítulo 39 E no verso 2 Parte A E o Senhor Estava com José Então Todas as circunstâncias Que José passou Ele transformava A maldade Num bem Ele sempre Via o lado bom Da coisa Ele sempre A transformava Em oportunidade Ele Ele mudava As circunstâncias E Ao invés De ficar De vítima Se colocar De vítima Ele mudava As circunstâncias Sempre Para fazer O melhor Na sua vida A próxima Glória a Deus Aleluia A próxima Cor Que nós Achamos É o caráter Dele E ela No versículo 39 12 E ela Lhe pegou Pelas suas vestes Dizendo Deita-te comigo E ele Deixou As suas vestes Na mão dela E fugiu E saiu Para Para fora Então Ele tinha Ele era reto E era Tinha um bom Um bom caráter Ele Sabia que Deus Estava sempre Com ele Que tudo Que acontecia Na vida dele Era prevendo Um Um bem maior Pois ele já tinha Presisto nos seus sonhos Que ele seria Que ele subiria Só que ele não esperava Que era no Egito Ele pensava Que era lá Junto Glória a Deus Aleluia Porque o Egito Foi o país Onde José Foi Feito escravo É E a intimidade Também que ele tinha Com Deus Vendo Pois o seu Senhor Que o Senhor Estava com ele E tudo O que ele fazia O Senhor Prosperava Em sua mão José Achou graça Diante Dos olhos José Achou graça Seus olhos E servia-o E ele O pôs Sobre toda Tua casa E entregou Na sua mão Tudo o que tinha Aqui nós Estou falando De Potifar Que foi o O Senhor Que comprou José Dos midianitas E José Era tão extraordinário Que tudo Que caía Na sua mão Ele tinha A presença Divina Junto com ele O seu trabalho Ele Tudo o que ele fazia Chamava atenção E todo mundo Sabia que ele era Honesto E de bom caráter Tanto que Potifar Colocou todas As suas propriedades Na mão de José E elas Prosperavam Na mão de José A próxima Cor A cor Da responsabilidade Estamos No capítulo 39 ainda E verso 22 E o carcereiro Mor Entregou Na mão de José Todos os presos Que estavam Na casa Do cárcere E ele fazia Tudo o que se fazia Ali Ele Tudo o que ele fazia Ele fazia bem feito E ele tinha Êxito em tudo E o carcereiro Tomando atenção Na atitude Do José Chamou ele E colocou ele Sob todos os presos Daquela Daquele cárcere E ele não teve Preocupação Com mais nada Porque ele sabia Que José Sabia tudo Que tivesse Ao alcance Ao alcance dele Outra cor Outra cor Da capa dele Era a sabedoria Aqui José Já estava Com 30 30 anos Ele passou 13 anos Trabalhando Como Como escravo E o faraó Nesse 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 Meio tempo Ele Descobriu O sonho De dois Do padeiro Do copeiro E Isso chegou Aos ouvidos De José E José Respondeu Ao faraó Dizendo Isso não está Em mim Deus Dará Resposta De paz Ao faraó Então quando o faraó Mandou chamar José Para interpretar Os seus sonhos José Diz que Deus É que falaria Com ele E através Dessa interpretação De sonhos José Levou O faraó A esperar Pela ajuda Divina De um Deus Único Um Deus Que pode Dar prosperidade E Consolo Também Ao invés De ele Esperar Em todos Aqueles Deuses Que eles Tinham Lá no Egito José Ensinou Que ele Tinha que Esperar Esperar Só em Deus Em um único Deus Portanto O faraó Se aproveita Agora De um varão Inteligente Sábio Que o Ponha Sobre A terra Do Egito Como todos Sabem Que José Foi colocado Como governador E sendo a primeira Pessoa Abaixo do faraó Acima dele Só tinha o faraó E todas as coisas Na vida de José Ela sucediu De dois em dois Ele teve dois sonhos Ele sofreu dois períodos De aprisionamento Ele interpretou dois sonhos Na prisão E havia agora Os dois sonhos Do faraó Ele Ele sempre dava Ele nunca pegava O crédito Para si Ele sempre dava O crédito Para Deus Não sou eu Que Que faço as coisas Deus está cuidando De tudo A próxima Por que nós achamos É a por da coragem Está aqui No Capítulo 41 No verso 53 A 55 Então Acabaram Os sete anos De fartura Que havia Na terra do Egito E começaram a vir Os sete anos Da fome Como José Havia dito E havia Fome Em todas as terras Mas Em toda a terra Do Egito Havia pão E tendo toda a terra Do Egito Fome Clamou o povo A faraó Por pão E faraó Disse a todos Os egípcios E de José O que ele Vos disser Fazei Então assim A coragem dele De se colocar Na frente De todos os povos De distribuir De fazer tudo O que estava Ao alcance dele E aqui Nessa passagem A gente vê que José Foi a tipificação De Jesus De Cristo Ele supriu A necessidade De toda a nação Como Cristo Foi salvador De todos Os povos E outra coisa Que também Ele foi a tipificação De Jesus É que ele foi vendido Por 20 moedas E Jesus Por 30 moedas De trato Então ambos Tiveram A mesma Mesmo dano Digamos assim A próxima cor A bondade É no capítulo 42 Versos 6 E 7 José Pois Era o governador Daquela terra Ele vendia A todo o povo Da terra E os irmãos De José Vieram E inclinaram-se Ante ele Com a face Na terra E José Vendo seus irmãos Conheceu-os E aqui No Verso 24 E retirou-se Deles E chorou Então aqui Nós vemos A bondade De José Bondade No coração De José Quando ele viu Que eram os irmãos dele Ele podia ter Dito Ah, vocês não Acreditarem em mim Que vocês iriam Se reclinar Diante de mim Olha aí Estão vendo Agora Vocês precisam De mim Mas não Ele ficou Queto Na dele Mas ele não se deu A conhecer Para os irmãos Mas ele se retirou E chorou De ver que Os irmãos Que ele estava Tanta saudade Sem saber nada Que os irmãos Estavam ali Ali Ao lado Ao lado dele Na frente dele E E a última Cor Que nós achamos Na capa de Josué É uma cor Muito importante Que é o perdão Glória a Deus Aleluia No capítulo 45 No verso 1 A parte final Parte 2 Versículo 2 Até o versículo 5 Então José Não se podia conter Diante de todos Os que estavam Com ele E clamou Fazei sair Daqui Todo varão E ninguém Ficou Com ele Quando José Se deu a conhecer A seus irmãos Imagina o susto Deles Não é irmão Pensando que José estava morto E José estava ali Bem vivo E poderoso Na frente deles E levantou Sua voz Com choro De maneira Que Os egípcios O ouviam E a casa O faraó O ouviu Disse José A seus irmãos Eu sou José Vive ainda Meu pai E seus irmãos Não lhe puderam Responder Porque estavam Pasmados Diante da sua face E José E disse José A seus irmãos Peço-vos Chegai-vos A mim E chegaram-se Então disse ele Eu sou José Vos irmãos A quem vendeste Para o Egito Aqui foi a primeira vez Que ele fez Comentário Em relação A venda dele Para Como escravo Agora pois Não vos entristeçais Nem Vos peze Os vossos olhos Por me haver Desvendido Para cá Porque Para a conservação Da vida Deus me enviou De diante Da sua face Olha só que coisa Maravilhosa Além do perdão Dele Ele ainda Consolou Os irmãos Não Não Pese Os vossos olhos Porque isso Foi feito Para que eu pudesse Agora Ter salvação Da Da vida E Assim José Estava Preparando O reino De Israel Na Casa De Egito Porque como todos Sabemos Foi toda Casa de Jacó De Israel Foi para o Egito E lá eles Prosperaram Até chegar A época Da escravidão Quando morreu o rei Eles foram feitos Escravos E José nunca lançou Na face Dos seus irmãos A transgressão Que eles fizeram Com ele E Simplesmente Ele consolou Ainda os irmãos E deu O seu perdão Será que hoje Nós somos Nós ainda temos Essa virtude De perdoar De poder perdoar Todos aqueles Que fizeram Alguma coisa Contra nós Oh glória a Deus Aleluia Então essa foi A última Última cor Da capa De De José Esperamos Que Esperamos Que nós Possamos ser Parecidos Com José E também Parecidos Com Cristo Que ambos Foram É Numa época E noutra época Ambos Tiveram A mesma A mesma Oh glória a Deus Louvado É teu nome Senhor Tiveram As mesmas Reações Nas suas vidas Então Eu entrego Essas palavras Em nome De Jesus Amém Senhor Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Aleluia Vamos nos pôr de pé Vamos Orar ao Senhor Aleluia Que coisa maravilhosa Eu fico Meditando No amor De Deus Derramado Na vida De José Porque Ele teria Toda a razão Humana Se ele estivesse Não estivesse No espírito De dizer assim Mas olha Quanta judiaria Que eu passei Na prisão Olha quanto Sofrimento Olha quanto Quanta tristeza Eu passei Nesses anos Da minha vida Por causa Deles Mas o amor De Deus Estava no coração De José Aleluia E ele não levou Em conta Aquele tempo E ele Cria Em Deus E ele sabia Que aquelas Batalhas Que ele passou Na vida Aqueles apertos Aquelas tristezas Foi a mão De Deus Para que ele Pudesse livrar A sua família Naquele momento Aleluia As vezes nós Passamos por tempestade As vezes nós Nós pensamos Por que Isso Por que Esse sofrimento Por que Essa tristeza Mas o Senhor Tem um propósito Com todas as Coisas Aleluia Glória Em nome Do Senhor Nós precisamos Perdoar José Perdoou Seus irmãos Aleluia José Não levou Em conta Aleluia A maneira Com que eles Agiram Com José Mas o amor De Deus Estava no coração De José Vamos orar Ao Senhor Senhor Deus Tu és Deus Misericordioso Os Teus projetos Senhor Aleluia Muitas vezes Não compreendemos A maneira O processo Da Tua parte Senhor Para alcançarmos O Teu propósito Mas diante Senhor Das batalhas Diante Senhor Das lutas Ó Pai Tu tens Um propósito Senhor Ajuda-nos Senhor A perdoarmos Ajuda-nos Senhor Temos Um Espírito De excelência Senhor Como José Para que Tu Possa usar Senhor Para que Vidas Sejam Alcançadas Toda A família Foi salva Por causa Do amor Teu derramado Sobre a vida De José O Seu Pai Foi salvo Da fome Aos Seus Irmãos Aqueles Que O haviam Prejudicado Humanamente Senhor Falando Foram Salvos Ó Pai Por causa Do Teu Amor Aleluia Derramado Sobre a vida De José O Rechon Da Rabagai A importância A importância Do Teu Amor Derramado No Coração Para o Perdão Para o Perdão Senhor A palavra De Deus Diz que o Grito Dele Foi tão Intenso Que lá Na casa De Faraó Ouviu Se Aleluia O Rechon Da Rabagai Imagina Imagina Um aperto No coração De José Mas a alegria Derramada Por Deus O coração Dele Era muito Maior Do que Aquelas Tristezas Do que Aquele processo Em que Ele passou Aleluia O Rechon Da Rabagai O amor De Deus Derramado Em nossos Corações É muito Maior Do que Qualquer Batalha Que a vida Possa nos Proporcionar Aleluia Do que Qualquer Tristeza Do que Qualquer Decepção Que nós Possamos Ter No mundo Mas o Espírito Santo De Deus Como no Coração De José Consola O nosso Coração Aleluia Glória Jesus Abençoe Guarda Senhor Por cada Um Dos teus Filhos Em nome De Jesus Aleluia Deus Abençoe Todos os Irmãos Que estiveram Na presença Do Senhor Até Pensem Aleluia Temos Alegria De ter Irmão Josué Essa noite Aqui Conosco Glória Jesus Temos mais Um senhor Ali atrás Irmão Josué Conhece Não Pode Aleluia Amém Irmãos Aleluia Deus Abençoe A vida Desse senhor Que entrou Aí Nos Visita Nesta Noite E vamos Dar uma Saudação Então E nos Despedir Irmão Josué Glória Jesus Que vai Vencer Em nome De Jesus Glória A Deus Amém Vamos dizer Todos juntos Então Bendito Serais Ao entrares E bendito Serais Ao saíres Em nome De Jesus Amém 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 Amém